Já diga a você que acompanha o nosso canal que endureça suas costas Essa é uma tática muito usada por aqueles que eram escravizados Quando iam receber uma chicotada Então como o sistema percebeu que os escravos trabalham mais Eles rendem mais quando não sabem que são escravos Eu trago mais essa notícia para provar que de fato nunca deixamos de ser escravos Já pensou no que seria melhor do que alguém pagasse as suas contas? É claro que um cidadão de bem, uma mulher de bem, um homem de bem jamais vai querer isso Nós queremos pagar pelas nossas próprias coisas, conquistar o nosso pão Mas nem todos pensam assim, principalmente a galera comunista Eles acham que se você tem mais é porque você tem uma capacidade maior Nasceu privilegiado, portanto eles podem ficar queimando um beck doidão E com pernas para o ar, enquanto você que é super dotado, abençoado Pode fazer o que eles não podem fazer e depois dividir os lucros com eles Essa é basicamente, acabei de descrever o que é de fato o comunismo Infelizmente, nunca foi tão escancarado que as nossas autoridades atuais Defendem essa bandeira e estão nisso até o pescoço E uma prova disso está aqui Matéria enviada pelo nosso querido irmão Luciano José Oliveira Tito Um abraço forte para ele E diz aí ó, Molusco vai ter ali ponto de um milhão que pode receber carro voador Quem é que você acha que vai pagar isso aqui família? O cara vai fazer um heliporto para receber carro voador Sendo que o carro voador nem tem ainda Talvez seja uma jogada de marketing para aparecer com algum protótipo Mas que isso ainda está um pouquinho distante Está já chegando, mas ainda não chegou O fato é isso, né E o cara já vai gastar com isso agora, né Vai ficar velho antes que o negócio chegue Aí depois tem que gastar de novo para reformar E isso é muito bom É um luxo que uma pessoa que ganhasse o seu dinheiro suado não precisaria Mas como é os outros que pagam Ou seja, nós, os escravos Está aí, né Um bom investimento, para nada Aí olha só A presidência do chefão lançou o edital para a construção de um novo heliporto ao lado do Palácio do Planalto O antigo campo de pouso do helicóptero será totalmente reformado para receber aeronaves maiores e mais potentes O que vai facilitar o deslocamento do poder do chefão e sua primeira chefona O novo heliporto está lançado em um milhão de reais É claro que não vai dar, né Aí eles pedem mais Ora, e tem um povo para pagar A obra que deverá ser construída em seis meses ficará nos fundos do palácio E contará com uma pista de acesso para automóveis Olha que legal, família Se fosse o outro, né Se fosse o Bolsonaro, a mídia estaria com quatro pedras na mão Tacando no cara, dizendo que era um gasto desnecessário Absurdo Mas como é o chefão, o cara do amor está tudo em paz, né Olha só Segundo o estudo técnico do gabinete de segurança Então veja Mandaram o GSI O gabinete de segurança institucional Fazer a avaliação E colocaram, como isso aqui, uma questão de segurança Segurança, meu irmão E saúde são duas coisas que a gente não poupa gasto Imagine aí que Deus te livre de uma situação dessa Alguém diga Olha, está vindo uns bandidos aí Você pode aqui ter essa defesa Você vai querer ou não Você não quer saber de preço Você só quer Você podendo comprar, você compra E ainda mais você podendo comprar para outro pagar Eu tenho que rir com uma coisa dessa É para a gente rir mesmo, né Porque, caramba, velho É muito abacalhado O heliponte, então colocaram, né Só para você entender Colocaram isso aqui como uma questão de segurança Então não vamos poupar gastos Agora quem paga é nós O heliponte deverá ser adequado Não somente aos mais modernos modelos de helicópteros disponíveis Mas também aos futuros vetores Que poderão ser transportados para o transporte do poderoso chefão Significa que a nova estrutura estará preparada Inclusive para receber os carros voadores Que já começaram a ser fabricados em alguns países Você é uma palhaçada, família Por que não fazem também já pronto para receber os OVNIs, né Os discos voadores Então, é, já faz logo Né, já estão tentando o contato Tem um sinalzinho, uma maquininha Mandando sinal aí pelo universo para ver se responde Então já se precavendo, né Como o Brasil é um país realmente à frente, né Do seu tempo À frente das outras nações Seria ideal a gente gastar aí mais uns 4 milhões Aumenta logo para 1 bilhão isso aí Para não faltar verba, né E já faz logo pronto para receber também As naves do Independence Day, né É só o que falta Dá para levar a sério o país desse? Sério? Dá para levar a sério? Olha só o desdromo da mídia A mídia faz de tudo É engraçado Se torna mesmo Isso aqui para mim tem se tornado ultimamente Uma comédia, né Os comediados estão lascados agora Porque a gente tem a própria mídia, né A mídia passando pano E isso é... Não tem piada que supere isso, né A Embraer, por exemplo, já tem Encomendas para o EVTOL Elétrico vertical take-off landing Aparelhos de decolagem e aterrissagem vertical A nova estrutura vai suportar aeronaves de até 5 toneladas Então é isso, né Depois faz outra reforma aí Para os ovnis, né Afinal de contas tem um povo palhaço Ordinário, né Cretino Não todos, claro, né Tira aqui, vamos dizer Será 30% do país Que somos praticamente nós Mas o resto, meus irmãos Quer saber de uma cervejinha Do carnaval Acredito, família Já tem matéria da mídia Falando do próximo carnaval Quem é que vai ser tema, né Acabou de acontecer Só no próximo ano Isso que elas já estão falando Aqui para a área do Nordeste O pessoal está preocupado agora Com as bandas Que vão tocar no São João, né Aqui em Caruaru Na minha cidade Em Campina Grande Já começa aí a briga por isso É artista regional Que diz que não foi chamado E que está colocando artistas Que não tocam Nada a ver com o ritmo Mas também são chamados Porque é casa cheia, né Também é mais fácil Para adesivo de dinheiro Também que esse cara Já tem uma estrutura melhor Contrata um show Que normalmente custa 100 mil Vamos colocar assim Um artista renomado Cobra 100 mil Uma casa de show Quando ele vem Trabalhar para uma prefeitura Para uma cidade Aí ele cobra 2 milhões É óbvio que eu acredito Que esse dinheiro volta Para quem paga De alguma maneira Então os caras já tem Uma estrutura para fazer Com que esse dinheiro Seja melhor lavado É por isso que é melhor Chamar um grande mesmo Que não tenha nada a ver Com o ritmo daquele lugar Com a tradição daquele lugar É triste, né A gente saber dessas coisas É por isso que eu entendo Cada vez mais Aquele cara da Matrix, né O cara que volta para a Matrix Que trai o movimento Ele desperta E quer voltar A ser iludido Porque Quando a gente sabe Dessas coisas Meus irmãos Fica difícil levantar bandeiras Fica difícil fazer militância Em favor de político nenhum Por exemplo Agora mesmo Me mandaram uma dica Aqui também Eu nem vou ler ela completa Vou só passar o sentido Para vocês, ó Também foi dica Do Luciano José Oliveira Tito Tá no Folho, ó Comissão do Senado Votará projeto Que permite porte de fuzis Para vigilantes Em área rural Proposta prevê Que os trabalhadores Possam usar arma De calibre 5.56mm, né Aí você diz Ô Davi Mas não é bom, né Porque estão legalizando aí Estão permitindo Que os vigilantes Nas zonas rurais Possam, né Se defender Essas áreas Piada, né Família Eu vou fazer uma comparação Como eu gosto de fazer aqui Sempre para quem é lá de nós Para quem é lá de nós Que nem eu Imagine, né Que Para nos agradar aqui Vocês estão muito revoltados No comentário Então imagine Que viesse um poderoso aí Viesse um poderoso chefão E dissesse Olha Davi Como você está À frente do canal Encarando o sobrenatural Para agradar essa comunidade Eu vou dar a você Em nome de todos Os membros do seu canal Eu vou dar a você aqui A insensão De pagamento de imposto Para cada avião Para cada helicóptero Que você tiver Você está entendendo? Imagina que eles viessem E me desse Né Essa dádiva dos deuses Pronto Davi Agora você não precisa Pagar mais imposto nenhum Por helicóptero Ou avião Que você tiver A mídia ia ficar falando Disso o tempo todo Mas na prática Eu não tenho avião Nem helicóptero Nunca entrei num Em quem isso ia me beneficiar É a mesma coisa Dessa aprovação aqui Né Isso aqui só vai mudar Alguma coisa Para gente muito rica E gente muito rica Gente podre de rica Já tem condição Né Já tem um pronto atendimento Quando precisa de ajuda Ou você acha Que é a mesma coisa Eu, Davi Ou você Ligar para um delegado De uma cidade A gente vai ter O mesmo atendimento A mesma atenção Do que o milionário Fazendeiro do local É óbvio que não Né Então isso aqui é uma palhaçada É uma parada Para encher linguiça É uma lei que eles fazem Para eles mesmos Porque só eles mesmos Vão usufruir Qual trabalhador do campo Aquele cara que tem Sua fazendinha Duas joaquinhas Qual desses Tem condição de comprar Um fuzil Aí libera o fuzil Para esses caras Né Apenas para vigilante Ou seja É o cara graúdo Da zona rural O cara que tem grana Né Para contratar Vigilantes armados O cara que tem grana Já o pequeno Continua proibido De ter uma soca soca Uma calibre 12 Né Armas que já estão arcaicas Fora do Brasil Esses continuarão Proibidos E os que tem muita grana Agora poderão Contratar esses vigilantes E eles podem usar Até fuzil Então na prática É uma lei Que eles fazem Para eles mesmos E é uma bobagem Né O povo continuar achando Que esses milionários Aí Que entram Com uma mão na frente Outra atrás Fracassam Nas suas empresas Nas suas profissões Vem na política Um refúgio Né Muitos acham Uma ponte Como um cara popular E aí Escala nisso E infelizmente O povo acredita Confia E por isso Quebra a cara O tempo todo Isso não vai parar De acontecer Enquanto A população Não despertar E como eu acho Difícil que isso aconteça Pelo contrário A tendência aí É de mais alienação Porque quanto mais O sistema Aperta Isso é comprovado O maior teste disso Foi feito na Argentina Os caras apertaram 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 O pessoal correu Para uma direita Entreguista Aí apertou 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 A galera Voltou de novo Na esquerda Que quebrou o país Voltaram de novo Colocaram a mesma pessoa Que já causou Aquela situação E fizeram ele Correr para uma direita Entreguista Aí voltaram Para a esquerda Maléfica Detonando ali O país de novo Aí aperta 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 Pronto Agora correu De novo Para outro Que vai entregar tudo Nem moeda Né Nem moeda Própria A Argentina terá Né Vai usar o dólar Né Vai ficar a BC Mais ainda Das decisões Que outros países Estrangeiros tomarem Ao fim da soberania Né Mas o povo aceita Coisas que normalmente Não aceitariam Mas se a situação Realmente tiver preta Meu irmão Sabe Você começa a aceitar Eu já falei disso aqui Em vários vídeos Antigos Fica chato repetir Para quem acompanha Mas como faz um bom tempo Que a gente falou isso Eu repito São propostas São coisas Que normalmente Você não aceitaria Por exemplo Salário mínimo Já é mínimo Porque é o mínimo Para você Conseguir sobreviver Mas os caras criaram Por exemplo O direito de uma empresa Te contratar ali Dois, três dias na semana Né Para fazer um serviço Que não soma Porque eu sou a favor De que por exemplo Um mecânico Ele possa trabalhar Sem carteira assinada Porque ele é um profissional Ele não vai estar ali Fazendo um serviço repetido Ele está ali Exercendo uma profissão Não prestando um serviço Ele está exercendo Uma profissão É diferente De um cara Por exemplo Que eu coloco Para embalar compras Totalmente diferente O cara fica ali O cara fica ali Naquela linha O tempo todo Né O cara crachar O cara crachar O tempo todo Não aprende nada Com aquilo Não é uma profissão Qualquer um faz Então esse sim Tem que ser fichado Já o outro Que é um profissional Esse não Então você vê Que do jeito que está Essa carteira de trabalho E perceba Que eu não vou aos extremos Né Tem um certo grupo De pessoas Que precisa sim De proteção E tem um outro Que precisa de liberdade O que eu mais vejo É os meninos Que são donos da oficina Precisando De contratar mecânico Chega mecânico Carrodo Entregando currículo E o cara não tem coragem Nem de fazer um teste Com o cara Porque ele bota O cara ali Uma semana Duas já tem que fichar Então o cara nem quer Não Depois esse cara Me bota no pau Então ele prefere Sofrer ali Deixa de ampliar O cliente chega O cara recusa serviço Não Não posso pegar não O teu serviço Não Eu não dou conta De fazer E o próprio cliente Poxa Por que tu não Contrata mais uma pessoa Porque o cara Não confia Né Então tirava Esse direito todo Deixa o cara Trabalhar por conta própria Que aí o Estado Pararia de atrapalhar Essa pessoa E garantisse Aquele que trabalha Nas linhas de produções Onde a pessoa Fica ali prestando Seu serviço E quando sai No máximo É com a tendinite Não aprende nada Sai no máximo Com a tendinite Então Se tivesse equilíbrio Meus irmãos Era o que Doutor Enércio Tinha um patriota De verdade Tinha equilíbrio Né Não é ser nem de esquerda Nem de direita Ser patriota Ser a favor da nação Querer realmente Um país soberano Mas os caras Não querem Família O que eles querem É mostrar Que estão lutando Que existe uma briga Grande entre eles Mas quando vê nas questões áureas Aí Não fica cada vez mais provado Os últimos temas Nem vou ficar repetindo É Realmente Eles voltando juntos Né Como se fossem todos Farindo o mesmo saco Porque na verdade são Então o que eu dou de conselho A você como um irmão mesmo É que comece a olhar com carinho Né Por mais que você ache impossível Hoje Não Davi É impossível sair Desse país Será que não tem nada Que você saiba fazer Será que não há nenhum serviço Que você possa prestar Pega uma nação Como o Paraguai Por exemplo Meus irmãos Você pode abrir uma oficina Na rua que for Uma piscina Um restaurante O governo não se mete A propriedade é sua Desde que não seja Nada ilícito E ilegal Você pode abrir Então vai abrir Uma lanchonete Uma oficina Seja o que for Mas você pode abrir Não é como aqui Que os caras Cadê o avará Não Quero o avará Quer dizer Então Infelizmente É isso Vou nem me alongar mais Para não ficar muito chato Eu vou nem me alongar mais